E aí, fatalidade? Loucura, né? Fatalidade, né? Tristeza na grande Florianópolis, Mário Mota. Tô falando daquela menina, Bruna Dias. Põe ela na tela aí, amarelo. Que tinha saído a pé do Scarpelli, torcedora do Figueirense, depois do clássico, final do campeonato catarinense, no caminho, ganhou uma carona de moto. A moto caiu e ela, sem capacete, bateu com a cabeça no meio fio e que tava precisando, semana passada, de sangue, né? Apesar das rezas, da corrente de todas as torcidas e dos sangues doados, Bruna veio a falecer ontem, no Hospital Celso Ramos. Vai ser velada a partir das 15 horas de hoje, na Igreja Católica São Pedro, em Palhoça, e vai ser enterrada amanhã, de manhã, no cemitério Passa 20, lá mesmo, em Palhoça. Tão jovem, tão linda, tão pura, tão cheia de amigos e de vida. Não é fácil. Tão jovem, tão linda, tão pura, tão cheia de amigos e de vida. Não é fácil entender tudo isso. Em Minas, o pão de queijo foi incorporado ao patrimônio histórico e cultural. O mesmo aconteceu, reconhecido por lei, até com o Acarajé na Bahia. Agora é o deputado estadual catarinense Edson Andrino, que apresentou na Assembleia Legislativa projeto de lei que pretende tornar a pesca artesanal da tainha, aquela que é praticada por nossos mais autênticos manezinhos, como integrante do patrimônio histórico nacional, artístico e cultural de Santa Catarina. Demorou, deputado? Olá, Cacau! Como sendo seu fã, gostaria de enviar e ver no Põe na Tela Amarelo a foto do meu amigo Alex Motoboy. Ele é fanático pelo amarelo e aqui não há lugar no mundo melhor do que esse teu espaço para homenagear o meu amigo. Essa foto foi aqui em Araranguá mesmo. Quem mandou a foto e fez a homenagem ao amigo amarelo foi o Joãozinho Cadeirante de Araranguá. E na tarde de segunda-feira, alertado por este programa, Rosângela Teixeira pegou sua máquina e correu para a Joaquina. Aqui estão as fotos de uma segunda-feira de ondas grandes e clássicas na Joaca, com as maiores feras da cidade no mar. O Havaí é aqui. Ondas de até 3 metros fizeram a cabeça dos nossos melhores surfistas. Muitas pessoas se aglomeraram nas pedras da Joaquina para apreciar de perto o espetáculo que Netuno proporcionou. Essa grande ongulação começa a perder intensidade de tamanho a partir de agora. Um ônibus para a família toda. Toda, digo. É isso que eu gosto do amarelo. Põe na tela amarelo. Cacau. Esse foi um passeio que as famílias Teixeira Fernandes, Colli e Sarto fizeram no último dia 20, domingo, em Bom Jardim da Serra, quando visitamos a casa de amigos. Chegamos de ônibus. Foi muito bom. Então, não poderia passar sem ser comemorado no quadro Põe na Tela Amarelo. Sabe lá o que é isso? Você no domingo receber um ônibus de visitantes em casa? Será que pelo menos avisaram? A Polícia Rodoviária Federal estuda o fim da divulgação de fotos de carros trafegando pelas rodovias federais do nosso estado em altíssima velocidade. Já foram flagrados e viraram notícia, lógico, veículos até a mais de 200 km por hora. O problema é a suspeita de que motoristas estejam promovendo rachas online, ou seja, disputando para ver quem passa mais rápido por determinado local monitorado por radar. Quando ainda na direção da DEI que o delegado Cláudio Monteiro prometeu acabar com as explosões de caixas eletrônicos em Santa Catarina, estão lembrados? Durante umas três semanas depois de sua promessa, o crime desapareceu, até que ele saiu do comando do órgão. Com as denúncias todas que surgiram, Monteiro foi para a divisão de tráfico em Torpecentes. No sábado, uma das principais manchetes do jornal diário catarinense era a quebra da coluna vertebral do tráfico de drogas em Floripa. Como dizem que coincidências não existem, da série Nossas Meninas, fotografada na praia dos ingleses norte da ilha pelo fotógrafo Tiago Minty. O destaque hoje é a nossa Mayra Pizzolo. Perfume de mulher no Jornal do Almoço. Põe na tela, amarelo! Põe na tela, amarelo! Sem comentários. E nada mais disso, porque nada lhe foi perguntado. Dizer mais do que comentar a entrevista da Xuxa? Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.